Olá a todos, sejam de novo bem-vindos. Esta vez vamos falar do novo reforço do Sporting, ou do iminente novo reforço do Sporting, que está prestes a ser, pelo menos na data de gravação deste vídeo. Ainda não foi. Mateo Tanlongo, médio defensivo do Rosário Central, um jogador de 18 anos, que me suscitou logo a curiosidade de ir buscar os dados da Liga Argentina. Para referência de comparação, pus aqui um jogador que é muito querido, na massa leonina, teve um grande impacto no Sporting, e já iremos ver como é que se comporta o Mateo contra este jogador. O Mateo é um médio de 18 anos, 1,77m, médio defensivo do Rosário Central. É um jogador com características mais defensivas, não é um jogador com tantas características ofensivas. Eu ainda fiquei um pouco na expectativa que fosse, pelo menos, porque acho que o Sporting precisa de mais médios ofensivos. Já temos médios como a Boca Passada Ofensiva, como o Guardo, como o Esugo, o próprio Morita. Talvez esta contratação seja um bocado para pagar algum desapontamento na contratação do Papa do Polos. Ora, temos aqui os atributos e a comparação com o dit jogador que passou pelo Sporting. Não sei se lembram, o Marcelo Melli, um fantástico médio. Podemos ver aqui o perfil do Mateo tão longo. Pode não ter aqui características muito elevadas, mas é notar que ele é um jogador regular numa equipa da primeira liga argentina e, para a sua idade, 18 anos, revela estar a um nível bastante bom na liga argentina. Podemos ver que é um nível bastante acima da média e que poderá, efetivamente, melhorar bastante mais sendo um jogador novo. Principais características. Enfatizava, se calhar, a sua leitura de jogo no sentido da antecipação. Ele ganha muitas bolas na antecipação. É um jogador que sabe quando correr, como se costuma dizer. É agressivo, tem uma boa capacidade defensiva, tem uma mediana capacidade de passe, apesar de todas estas questões se quiserem desenvolver posteriormente. Volta a relembar, tem 18 anos. Portanto, é um jogador com bastante potencial. Deixar também a nota que há certos parâmetros ofensivos que não contam com a época toda, porque aqui usei o InfoGol, o Fotomob, como origem dados, o InfoGol deixou de ter da liga argentina. Só tinha os primeiros jogos. Portanto, tem aqui os primeiros 170 minutos do Mateu, tão longo. E essa análise, portanto, conta com essa parte da época que vamos tentar aqui extrapolar para o resto da época. No entanto, perde alguma fiabilidade por isso. E aqui o que podemos ver, na comparação das estatísticas, face à média também, não é um jogador que tem golo, não é um jogador que tem assistências. Tem uma porcentagem de passos bem-sucedidos ligeiramente acima da média. Tem uma porcentagem de passos longos acertados também ligeiramente acima da média. Não há um driblador. Como podemos ver, não tem muita porcentagem de acerto nos dribles. No entanto, nas características defensivas, podemos ver aqui nos desarmes-ganhos, está ligeiramente acima da média. O passo-chafo está bastante abaixo. É um jogador que tem feito bastantes jogos no Rosário Central e mesmo nestes poucos jogos revela muito potencial. Revela ser um jogador para o futuro, mais em linha, como o Garto ou o Dario Açú. Mas veremos como é que ele se adapta à primeira liga, como é que ele se comportará nos jogos, porque só aí teremos uma verdadeira ideia. Aqui neste caso, a Liga Argentina é sempre mais difícil, mas ficam aqui as dicas relativamente a este período de tempo que o mesmo chegou na Argentina. Obrigado a todos. Deixem um like, subscrevam, partilhem. Digam aí o que é que acham do jogador. Deixem as vossas opiniões. Obrigado e até à próxima.